Joguei a pizza no chão! Meu Deus, a pizza está no chão! Pega a pizza! Pega a pizza! Isso! Não! Não, não! Bota aqui, pizza! Não, não, não! Bota aqui! Bota aqui, pizza! Não, não, não! Não joga a pizza! Baixa aí! Você pega a pizza, isso! Vamos servir, vamos servir! Isso aí, isso aí. Não, 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 não cai pizza, não! Não cai no chão, não! O esqueleto não pode ver isso, não! Vem cá, pizza! Nossa, eu pisei na pizza! Isso! Isso! Não! Não quero! Vem cá, pizza! Vem cá, pizza! Vem cá! Isso! Cadê o prato? Não! Não! Bota aqui, pizza! Não! Vem cá, pizza! Vem cá, pizza! Isso! Perfeito! Tá no prato! Tá no prato! Isso! Agora sim, agora sim! Cadê a colher no chão aqui?